Oi galera bom dia fazendo mais um vídeo para vocês para vocês conhecerem um pouco como é o interior do Piauí é esse caminho aqui é o caminho que eu passo todo dia para levar meu menino do colégio e aqui é que vai para cidade grande e para lá volta para minha casa ali e eu faço esse caminho 50 quilômetros do dia da 1000 km por mês aqui essas estradinhas só vai mostrar um pouquinho para quem mora em cidade grande não conhece Piauí Opa foi esse povo aí ó esse senhor também levando um menino dele pelo uniforme do colégio né então olha que visual bonita é mais um visual para vocês conhecerem um pouquinho do Piauí e aqui não é seca tanto assim não tá ou pensa que é só deserto né mas não não é que não tá na época da chuva chuva começa mês que vem é só no fim do ano que tem chuva por aí você já vai ver o lugar é sossegado diferente na cidade grande né você que tá passando ainda na vida paulista essa hora no trânsito em na 23 de maio eu só sei que eu tô sai dessa maluquice aí vem para cá é mais um visual para vocês quem puder se inscrever no canal eu agradeço eu quero crescer meu canal para tentar arrumar arrumar minha outra moto grande tem essa pequena aqui também que eu uso todo dia para bater a minha YBRzinha essa aqui que eu levo menino todo dia mas eu quero arrumar a minha e eu quero ver se eu consigo crescer meu canal então você que tá me ouvindo aí me vendo por favor se inscreve no meu canal dá amor uma força aqui para esse paulistano que fez o caminho ao contrário saiu do São Paulo para vir para o Nordeste em vez de sair daqui para ir para lá mas não me arrependo não sinceramente olha só o sossego e aqui não tem violência não gente bom é isso tá abraço aí para vocês fiquem com Deus viu